E aí, galerinha que assiste aqui o canal do meu pai. Eu sou a Jotinha, tô começando mais um vídeo pra vocês. E hoje, rapaziada, o vídeo é especial de minha festa de aniversário 11 anos, rapaziada. E aqui já chegou outro... Aí, meu presente. E aí, dá um salve pro canal do meu pai, vocês vão aparecer. Aí, rapaziada, esses são mais um dos convidados. Vocês viram aqui a CB1000, né? Ó, linda, né? Então, rapaziada, agora eu vou entrar aqui pra apresentar quase todos, que tem muita gente. Aqui, logo de primeira, tem a Isabela, ela é minha prima, tá toda de branco. A Eloá, ela é minha amiga também, ela sempre me ajuda, tipo assim, andando de bicicleta. Tipo assim, no futebol, se minha bola vai pra fora, ela vai lá pegar. Daí, ela sempre ajuda também. O Gu, que é fã do Renato também. O Arthur, que é da minha sala, de cria, de cria. Um dos melhores da minha sala, depois de eu. O Davi também, é o terceiro melhor jogador da sala. Melhor, o João já apresentei. Sandero, Sandero. Esse daqui é o grandão zagueiro do condomínio. Esse daqui é o Eric, esse daqui é o goleirão. Goleirão, pega todas. Esse daqui é meu melhor amigo, o Flávio. Eu gosto dele tanto de amizade, né? Esse daqui é o Curirim. E é de boa? De boa. Essa daqui é a Maria, ela é da minha sala também. Prima do Davi. É... É prima, não? É a minha. Não, não tem o Curirim. Aqui estão as meninas da minha sala também. Aqui as meninas da minha sala. Aqui é a família, minha família por parte de mãe. Aqui o William, namorado da minha prima. Ela é minha prima, essa daqui é outra também. Aqui tá minha outra prima, que todo mundo tá achando que ela é rica. Porque ela tá com um caturno, sei lá, uma bota da Gucci. Aqui essa é a minha linda mamãe. Um salgadinho de cria. E aqui, rapaziada, é o... É o negócio de colocar os refris, as comidas, essas coisas. Aqui, rapaziada, essa é a visão. Agora, rapaziada, a gente vai jogar o fute de cria. Rapaziada, é, pô. Mostra o Samuel aí, que ele nunca ia conhecer. Agora, a gente vai jogar um fute de cria. Aqui tá o Jota. O Jota. O Jota cria. Cria do Lidia Reira. A minha avó ali é de roxo. Tá baixinha. Dá um oi pra câmera. Oi, pessoal. Tudo bem? Os amigos do Breno. Entendeu aí, né, rapaziada? Então, agora, vamos jogar o futezinho de cria. Aqui, rapaziada. Presta aí, rapidão. Aqui, rapaziada. Um dos meus presentes foi uma linda bola. E o João tá falando muito bonito. Uma bola de basquete que eu também tava querendo muito. E, rapaziada, já passei no canal do João, que é João Vitor. João Vitor Fogaça? Não, João Vitor 43. João Vitor 43 passa lá também, que ele tá gravando aí. E aqui, rapaziada, esse é o meu coração de cria. 11 anos. Agora eu vou mostrar todas as pessoas que são da minha sala. Começando pelo meu melhor amigo, o Flávio. A Maria também, ela é da minha sala também. O Davi, que é amigo da Maria, mas é primo do Arthur. O Arthur é amigo da Maria? Como é que é? É. É isso? É. O Arthur, que é primo do Davi, como eu falei. Mais gente da minha sala, cadê? Aqui também, da minha sala, tem o Samuel. Tem a Monique, que me deu o presente do Flamengo. Tem a Lívia, que tá entediada. Tem a Milena também, que ela me deu outro perfume. Aí, rapaziada, minha mãe tirando a foto. Aqui também, vocês são fãs do meu pai? Não. Vocês acham ele legal? Muito. Então, vocês estão aparecendo no vídeo dele? Vocês sabiam, né? Sei. Aí. Carlão também. Aqui, ó, CB mil do meu pai. Aqui, ó, a bichona. Rapaziada, a coisa que eu mais acho única nessa moto, é esse daqui, mano. Que bagulho lindo. Aqui, rapaziada, os cria. Os cria aí. Tem tantas pessoas. Tantas pessoas que... 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 Rapaziada, agora a gente vai andar pelo condomínio. Dá um liga aí no meu estilo. Pega o chefe. Rapaziada, então depois eu gravo para vocês. Quem quer ganhar dinheiro aí? Levanta a mão. Mais alguém quer ganhar dinheiro? Não? Então é vocês. Quem quer ganhar dinheiro? Fechou. Então vou fazer um desafio aqui. Rapaziada, o desafio é esse. Quem fazer gol, continua. Rapaziada, é tipo uma Champions League. Quem fazer gol, é classificado. Quem não fazer gol, não é classificado, rapaziada. Dei o último que sobrar. Vai ganhar R$1,50. Fechou, rapaziada? Tem isso daqui. Todo mundo. Goleirão Eric, que eu falei para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui por trás. Lá ele. Vai, pode chutar. João Vitor. João Vitor, camisa 10. Errou. João Vitor, desclassificado. Agora a vez do Samuel, camisa 9. Foi gol, foi gol? Foi. Não. Foi fora. Samuel, desclassificado. Agora o João Vitor vai gravar. Agora a vez do Samuel, mais conhecido como Sandero Zagueirão. Sandero, na bola. Eu acho que ele vai gravar. Vamos partir. Gol, Lácio. Sandero já tem o seu gol garantido. Curirinho, na bola. Camisa 7. Vai jogar no 4. Gol, Lácio. Por enquanto está disputado entre Curirinho e Sandero. Agora é a vez do Arthur. Ah, valeu. Lembrando, rapaziada. Está valendo R$1,50. Vez do Davi, camisa 7. Davi. Cadê o camisa 24 aí? Agora é a vez do Samuelzinho. Camisa 24. Camisa 24. O goleiro pegou. Galera, o Eric é muito bom. Só deixa eu passar duas. Agora é a vez do Arthur. Galera, pensa em R$1,50. R$1,50. Você não quer ganhar R$1,50? R$1,50. Agora é a vez do João Pedro, irmão do Arthur. Chudou. Golaço. João foi para a final. Agora é a vez do Gustavo. Camisa 7 também. Vai, Gu. Chuta. Vai, Gu. Chudou. Golaço. Gu flatificado. Agora os finalistas são Sandeiro, Curirin, João e Gustavo. Agora vocês vão tirar R$2,01 para ver quem começa. Quem ganhou? Quem ganhou? Curirin é o primeiro. R$2,01 de novo. Sandeiro é o segundo. E agora Joaquim Po. R$3,00. R$1,01. R$2,01. R$3,00. Agora é a vez do Sandeiro. Ah, eu não vou deixar o Vasco também não. Não, vocês não me ganham. Só que eu faço o outro, vai lá no 10. É isso. Vai, rapaziada. Golaço. O Sandeiro foi pacificado. Agora se ninguém fazer, o Sandeiro foi. Ah, rapaziada. Vai, Gu. Ah, quer jogar também? Você já jogou. Não pegou, não pegou. Põe em cima, põe em cima. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Então você chute. Pegou, pegou. Vai, gol. Vai, Gustavo. Gustavo na bola. Ele vai, vai chutar. Chutou. Golaço. Não, não, não. Não deixar não viajar. Não vai, não. Não vai, não. Agora tenta trazer. Vamos por isso, Silvio. Ai, Deus, é tudo bem. O João Pedro começa. Vai, Lu. Opa, não. Ele, que me dá. Coitado. Adoro. Eu nem sabia que tava falando. Vou. Vem. Vem. O João Pedro é o primeiro, boa sorte, e eu acabei de me dar, boa sorte, João Pedro. Errou, errou, errou. João Pedro tá desclassificado, rapaziada, ó, pra falar que eu não tô mentindo, R$1,50. Agora é vez de quem? É meu? Agora é vez do Gustavo, vai Gustavo. O Sandero é o último cara que pega, vai, chuta, chuta, vai. Que sorte. Agora é vez do Sandero, se o Sandero fazer, ele leva. E se ninguém faz? Sandero na bola. Se o Sandero fazer, ele leva, Sandero, ó. Erra, 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 erra. Parabéns, irmão. Rapaziada, o Sandero ganhou o desafio, então agora aqui, ó. Verdadeiro, ó. Não é de comer, não, ó. Verdadeiro, verdadeiro. É de verdade ou não? Não. É de verdade. É de verdade. Parabéns, Sandero. Parabéns. O Eric defendeu muito também. Parabéns. E é isso, rapaziada. Qualquer outro desafio ou qualquer outra novidade, eu lanço aí. Fechou? Até daqui a pouco. Chegou a hora do parabéns? Chegou. Chegou a hora do parabéns? Amém. Olha lá, moleque. É hora do parabéns, hein? Quero só ver, hein? Quero só ver a hora do parabéns, viu? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Não me avisaram que ia ter gente feia na festa, né? Aí, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, olha aqui. Mas, ó. Quero ver a alegria de todo mundo, hein? Parabéns do Breno, beleza? E aí, vai começar? Bora? Vai lá. Ah, é pra eu ir lá? Segura aí. Segura aí. Segura aí. Tem que ser lá da frente. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Vai falar uma coisa aí, meu. Vai falar uma coisa aí. Vai postar isso no... Um, dois, três, três, três. Um, dois, três, três. É fã, vã, 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 não! É ora, é ora, é ora, é ora, é ora, a, tia, pua! Vê-lo, 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 vê-lo! Viva Cintage! Viva Prêmio! Viva Prêmio! Viva Prêmio! Discurso! 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 Vamos! Vamos! A pedra! A pedra! É isso! Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que veio aqui. Seus amigos! Seus amigos! Eu quero agradecer a todo mundo que veio ao meu aniversário! Minha família! Todas que apareceram aqui! Todos que me deram presente! Eu amei o presente de todos! Davi, Arthur, Maria! Então eu gostei muito desse aniversário! Foi um dos meus melhores aniversários da minha vida! Esse aniversário de 11 anos! Para quem não sabe, eu faço aniversário dia 9 do 6! Mas hoje é quinta-feira dia 8! Então significa que o meu aniversário é amanhã! Se você quiser me mandar um presente! Eu vou falar para o meu pai deixar a caixa postal dele aí nos comentários fixado! Fechou? Deixa o like! Tamo junto! Valeu! É nóis e fui!